Galera, aqui na Central a gente já trouxe diversos vídeos incrivelmente bizarros pra vocês. A gente já trouxe notícia de Playstation 4 sendo comprado no Artifruit a 40 reais, a gente já trouxe notícia de desenvolvedor que ficava peidando na cara dos seus colegas de trabalho, a gente já trouxe tanta notícia bizarra que, mano, minha memória fica até meio confusa. Aqui não lembra o cara que tentou envenenar a família. O cara tentou envenenar a família porque cortaram o Wi-Fi, lembra? Clássica também, clássica. Mas olha só, poucas coisas vão chegar no mesmo nível na notícia de hoje, porque se você tá meio com dúvida de entender o que aconteceu nesse título desse vídeo, eu não culpo você. Galera, aqui eu falo que vocês é o Lion da Central, e agora eu e o Iti vamos contar pra vocês a história de que o PUBG, o PlayerUnknown's Battlegrounds, acabou de remover uma nova skin de Lion, e o que aconteceu? Eles se removeram por causa do pau genial que ficou aparecendo durante a gameplay. Mano, eu sei que vocês devem estar pensando em alguma besteira, mas é exatamente isso que vocês estão pensando, viu? Bizarro, mas é verdade. Quando eu e o Lion a gente viu isso, a gente falou, Lion, eu sei que esse vídeo vai ser esquisito, muita gente não vai entender, mas a gente vai explicar o background, de onde saiu esses memes todos, e aí você vai entender se você caiu de paraquedas aqui no canal, e você que já é fã do canal, né, eu acho que já sabe dos memes e sabe por que a gente tá fazendo esse vídeo. Exatamente, então vamos entender essa história, vamos entender os memes, pra você ficar ciente do que aconteceu. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, essa notícia se, né, se gira em torno de uma nova atualização que tivemos no PUBG, mas cara, antes de você entender o que aconteceu no PUBG, eu acho que você precisa ter um pouco de conhecimento sobre a história aqui da Central, né? Então basicamente, pra vocês entenderem esse meme, entenderem o que é o pau genial, vai aqui um curto resumo. A gente teve nesse ano de 2019 a E3, né, o maior evento gamer, com diversas apresentações, conferências que ocorreram lá em Los Angeles, em que grandes empresas do mundo dos jogos se juntam pra falar de novidades e novos games, fazer anúncios. E aí todo ano a Central sempre faz a cobertura completa do evento. A gente vai lá, abre live durante todas as conferências, e eu faço tradução simultânea com vocês, eu falo, né, eu traduzo o que eles estão falando de inglês pra português, e a gente fica comentando junto, eu e o White aqui, no canal ao vivo. E o que aconteceu foi que durante a conferência da Bethesda, a moça que tava falando do novo jogo acabou falando que os personagens eram dois filhos gêmeos de seu pai genial. E o que aconteceu foi que durante a tradução eu tava meio embrolado ali, eu acabei soltando que eles eram filhos do seu pau genial, tá ligado? E o que acontece, eu até consertei na hora, seu pai genial, só que o White ouviu essa e o White não conseguiu os controlar. O White foi lá e virou e falou o quê? Pau genial? Coloca de fundo o trechinho pra eles ouvirem. E Billy, hein? Dois gênios que seguem os passos de seu pai genial. Do seu pau? Do seu pau. Ah, mano, eu não consigo levar a sério isso, mano. Eu juro que eu tô tentando. Isso é um pau genial. E o que aconteceu foi que depois desse momento fatídico, a live nunca mais foi a mesma, porque todo mundo começou a rir que nem uma desgraça, e aí o chat da live que tava falando sobre jogos, tava falando sobre E3, só começou a falar sobre pau genial. Acabou a E3, velho. Não só a conferência da Bethesda, como qualquer conferência dos próximos dias. Tipo, a E3 definitivamente virou a E3 do pau genial. Sério, só se falava disso nos comentários, nas doações, tudo. A galera só falava da porra do pau genial. Se abriu o Twitter, a central só tinha pau genial. E acabou virando um meme, né? Virou um trademark, né? Virou meu novo moto, virou meu novo slogan, tá até lá no Twitter. E, cara, a gente abraçou esse meme, porque, cara, foi um erro, né? Mas foi um erro engraçado. Foi um meme genial, digamos assim. É um meme... É um meme genial do canal, não é mesmo? E o que acontece, galera, é que depois que a gente teve esse meme, a gente vai para a notícia de hoje. Porque agora que você já sabe o que é o pau genial, a gente vai entender a história recente. Porque recentemente, o PUBG, né? O PlayerUnknown's Battlegrounds, né? O ex-maior jogo do mundo, né? Lembra ele que era o maior Battle Royale alguns anos atrás? Cara, ele concorreu a melhor jogo do ano, velho. E tava em Early Access. Bizarro. Nem tinha sido lançado, tava concorrendo a game do ano. Olha que bizarro. E aí o que aconteceu foi que eles estão lançando, né? Um novo set de skins. Essas que são as novas skins de Halloween 2019. Então o que acontece? A gente vê aqui um trailer com diversas skins. E a proposta dessas novas skins de Halloween é ser uma coisa tipo o Mágico de Oz. Então a gente vê o Espantalho, a gente vê o Homem Lata, a gente vê a Dorothy e a gente vê o Leão. E o que aconteceu, galera, é que a gente teve o lançamento dessas skins. E nos primeiros dias a galera começou a comprar as skins, né? Algumas pessoas testaram a skin de Lion, né? Testaram a skin de Leão. E o que aconteceu foi que, como você sabe, né? Todo Battle Royale, basicamente, você cai de um avião, você cai de algum veículo, cai muito alto de paraquedas. De um ônibus. E aí na queda do PUBG, aconteceu um bug que a cauda do Leão acabou, não sei, bugando a física, acabou caindo. E a cauda do Leão acabou indo pra frente. Então o Leão caía de cabeça. E aí acontecia esta imagem que você tá vendo. A cauda é pra frente. E parecia que a cauda dele virava uma verdadeira rola. Ele virava um pau genial. Parece meio que a cabeça de uma rola, velho. Sério, desculpa, não tem como olhar pra isso e pensar, ah não, isso daqui é claramente o rabo dele. Não, mano, desculpa. Eu olho pra isso e penso na hora. Mano, por que botaram uma rola? Não, e a primeira vez que a gente olhou isso junto, eu falei, Lion, a gente precisa fazer um vídeo que é, removeram a skin do PUBG por causa de bug, a skin do Lion com um pau genial. O pau genial. E aí, galera, você vê essa imagem incrível, tá ligado? Com o Lion caindo com o seu pau genial para fora. E eu não preciso nem dizer que isso daqui viralizou, né? Tipo, a galera começou a ouvir isso, começou a rachar e compartilhar, e ver um verdadeiro meme. Esse pau genial é tão genial que ele não cai nem de paraquedas, ele cai com o pau no chão e ele amortece, tá ligado? Ele usa o pau para amortecer a queda. Olha como vai. Mano, é bizarro. E aí o que aconteceu? Devido a esse bug, imediatamente, instantâneo, a pub de company, né, os responsáveis pelo jogo, foram lá e desativaram a skin, né? Eles removeram a skin. Em uma nota oficial, eles falaram que, por favor, estejam cientes de que a skin Leo Jumpsuit está temporariamente indisponível para compra conforme trabalhamos para resolver problemas relacionados a skin. Nossa, não deu nem tempo dos jogadores gozarem com a skin. Para você que não sabe, gozar é felicidade, tá? Meu Deus! Tá. Não, vocês que são mente polida, gozar é ser feliz, é gozar de algo. É, relaxa e goza, né? Relaxa e aproveita. Isso, relaxa e goza, porque a vida é um tesão. Meu Deus! E aí eles também falaram que qualquer jogador que comprou skin vai ter um refund, né, nos seus points de batalha. Mas, mano, é... Desculpa, eu não consigo olhar para essa rola e não rir, tá ligado? Eu sei que é uma cauda, eu sei que é uma cauda. Não, tá, mas tirando a parte da cauda, do pênises aí, vamos falar da skin do Leon? Mano, que jaquitinha é essa, mano? Não, peraí, é o que você falou, né? Não só para analisar temos o problema da rola, mas temos a skin em si, porque essa skin está sendo removida devido ao bug com conotação sexual, né? Com teor sexual, né? Já que a jeromba dele está para fora, o pau genial dele está para fora. Só que, independente, tá? Independente desse bug do pau genial, a gente olha para essa skin e fala, Mano, tem como olhar para ela e não pensar que isso daqui tem alguma coisa sexual? Porque, na boa, olha só, a gente pega para analisar. Parece um leão gogoboy, mano. É um leão gogoboy. É um leão... Mano, é tipo... Mano, eu não sei como classificar isso, porque o que acontece? A cabeça dele, a cabeça dele, né? A máscara dele, está realista. Ponto. Está ok, está legal, está beleza. Está tipo um fursuit, vamos dizer assim, aquelas roupas de furry. Só que aí você chega lá mais para baixo, o que acontece? A roupa dele é uma roupa de couro coladinho, tá ligado? Então você vê as dobrinhas ali, você vê, tipo... Mano, olha para isso. Eu não tenho que falar nada. Só olha para isso. Mano, não dá para levar certo essa skin. Olha para a pata dele. É tipo um crocs, tá ligado? Em cima do treco de plástico coladinho. Não sei, mano. Isso daqui parece latex. Eu acho que a palavra correta seria latex. E aí o que acontece? Você pega uma roupa de latex coladinha com uma máscara... É igual da outra personagem da capa do vídeo. Não sei se tu viu que ela está com uma roupa de esqueleto. Ela também está com uma roupa que parece latex. Não, mas ela está com uma meia alta, que ela é uma meia alta, e ela está com uma camiseta, gente. Isso daqui é... É borracha, velho. Isso daqui, sei lá, é latex mesmo, não é nem couro. Isso daqui é latex no corpo do cara. Então assim, você pega o cara com roupa de latex colada, uma cabeça de leão furry, e ainda essa jaqueta de couro YMCA. O que eu vou pensar disso, mano? O que eu vou pensar disso daqui, mano? Não tem o que definir... Mano, essa skin, mesmo sem o bug, tem um altíssimo teor sexual, tá ligado? Isso daqui me lembra muito aquelas roupas de fetiche bizarro, tá ligado? Então assim, eu não consigo olhar para ela, velho. 50 tons de lion symbol. 50 tons de lion, mano. É básico... Olha, peraí, é muito ridícula. É muito ridícula e é muito sexual. Então assim, eu acho que se bobear, olha só, isso daqui já faz uns 5 dias que removeram essa skin, né, Eduardo? Nem volte. Mano, eu acho que eles vão fazer um rework completo, porque eu acho que, sei lá, eles vão mudar a textura, vão mudar pelo, é... Vão fazer uma fursuit de verdade. Porque na boa, mano, o que a gente tem aqui não é uma mera roupa de leão, não é uma fursuit. Isso daqui é uma skin, tá ligado? De latex. Compra no ebay, aquelas roupas de latex no ebay. É roupa de latex, amigão. Se você não sabe o que eles fazem com latex, você não queira descobrir o que eles fazem com latex. Olha... Não, mas com esses 7, mano. Mas vamos falar a real, Lion. Eu não sei você, mas... Eu acho que eles deviam ter deixado a queda com o pau-general pra frente. Por quê? Porque existem outros jogos que têm essa questão sexual aí e, mano, é engraçado. Vamos pegar, por exemplo, o Conan Exiles, que você pode fazer, por exemplo, o Yud do Playstation com o pênis do Kid Bengala. Quebra os padrões. Pegue o japo e coloque o Magirão Benoit. Exato. Mano, vocês já viram isso do Conan? O bagulho fica balançando, velho. É mó da hora, velho. Mano, o Conan Exiles literalmente tem um criador de personagem que te permite mudar o tamanho do pênis do cidadão, velho. Você que não é muito feliz na vida com o seu, mas você pode fazer um no jogo, velho. E não só o pênis. Também dá pra mudar o tamanho da bola, velho. O que tá acontecendo? É, das tetas também. De tudo, mano. O que tá acontecendo, velho? Não só também no Conan Exiles, né? Também no Cyberpunk 2077. A delícia, a delícia. Ainda mais se for no Travecão. Ronaldo aproves. Ronaldo Fenômeno adorou essa notícia, né? Do Cyberpunk. Ele já fez a pré-venda. Vocês lembram, galera, da polêmica da piroca lá do Cyberpunk? Basicamente tem um anúncio no Cyberpunk que é uma mulher com uma Mother Giromba, né? Não, mas é um monstro, velho. Lá parece um... Sei lá, mano. Ai, meu Deus, mano. Então, tipo, não é a primeira vez que o Pau Genial faz a sua aparição no mundo dos games, né, galera? Mas, mano, numa situação dessa, assim, tão específica, tá ligado? Tipo, uma skin de leão com o pau pra fora. Mano, isso daqui, desculpa, mas ficou meio... Ficou meio direcionado, velho. A gente precisava trazer essa notícia bizarra pra vocês. Não, precisava por quê? Porque o cara que apresenta aqui a central junto comigo se chama Lion. E a gente tem um meme de Pau Genial. Então, o PUBG removeu uma skin que tinha o Lion com o Pau Genial. Mano, não tinha como não fazer esse vídeo, galera. Desculpa, a gente pede desculpa já. Não pede desculpa. Se você achou esse vídeo inútil, mas não tinha como deixar passar. Desculpa, tá? Não, pior que eu me sinto triste agora. Por quê? Porque eu quero comprar esse skin ridícula, absurda, horrenda. Não tem pra vender, velho. E não tá mais pra vender, mano. O Lion queria comprar... Mano, ó, pra vocês terem ideia, o Lion foi no mercado negro do PUBG pra procurar aonde... Aquele site de compra de skin legal, né? Exato. Pra comprar, pra fazer uma gameplay com essa porra e não tá no jogo, velho. Não tem como. Eu estou devendo assistir. Mas quem sabe no futuro volte, a gente faça. Eu espero, mano. Eu realmente espero que eles tragam de volta, que eles não removam por completo. Porque, mano, eu quero comprar esse skin ridícula, mano. Essa skin é simplesmente ridícula, tem teor sexual, tem lá, tá com o Pau Genial pra fora, eu preciso dela pra mim, velho. Eu vou voltar a jogar PUBG só por causa dela. Exato. Então, por favor, não consertem. Deixem como tá. Mas, mano, na porra, depois que vocês entenderam o meme, entenderam essa história, entenderam o porquê que tá acontecendo, eu pergunto, qual que é a sua opinião em relação a essa skin? Você acredita que ela tinha que ter sido consertada? Você acredita que tinha que ter deixado bug? Você acha que ela tem, de fato, um teor sexual? O que você acha dessa skin? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater, porque eu realmente, mano, eu quero ver o que vocês pensam sobre essa notícia absurda, mano. Mas isso daqui é simplesmente ridículo e a gente precisava trazer pra vocês. Então, dê o seu feedback e bora debater, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui na central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. E até mais. Valeu.